Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demóstoles Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou aqui narrar um treino pra vocês Um treino entre o Roger Grace e o Felipe Pena, preguiça Duas lendas aí do Jiu-Jitsu, certo? Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E também se inscreve nas redes sociais, beleza? Lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, eu posso trazer vários outros treinos Certo? Então na sequência eu vou marchar o treino, bora Então pessoal, já estamos aqui, já abri aqui no canal do preguiça Felipe Pena, já aproveita e se inscreve, tá na descrição aí Felipe Pena preguiça, tem muito conteúdo bom lá pra quem gosta do Jiu-Jitsu Certo? Então vamos lá, já vou abrir aqui no treino Lembrando, são duas partes, então eu vou comentar as duas partes nesse vídeo Certo? Bora lá E aí, troca a mãozinha Aí ó, já começa o preguiça aí por baixo, ó, fazendo guarda E o Roger por cima aí, ó, passando É que o preguiça tá quase nessa minha guarda que o Roger já conseguiu sair, ó Mas o preguiça tá com uma guarda aberta bastante ofensiva também, ó Dois caras são uma lenda, né? O Roger mais antigo, mas o preguiça mais da atualidade, né? O Roger já é aposentado Em competições E o preguiça aí tá É um destaque, né, da atualidade Entre os melhores É que o Roger já tenta passar, ó, mas o preguiça tem uma guarda muito boa, velho É muito afiada Vê que nem o momento ele deixa o... deixa o Roger estabilizar uma posição, ó Vê que já botou essa meia guarda aberta Meia guarda com escudo, né? Esse joelho do preguiça aí, ó, no peito do Roger Tipo um treino, pô, bastante estudado, né? Vê que eles não fazem coisa aí sem pensar na doida Ó, o Roger já tenta passar Mas o preguiça tem uma guarda, pô, muito boa, velho Essa perninha dele embaixo, ó, travando ali a perna do Roger Tipo um... quase um guarda-laço, né? Com essa perna esquerda ali Vê que o Roger tá tentando, ó Até levantou o quadril pra tentar passar agora Agora ajoelhou Bom, o pessoal lá atrás, ó, nem pisca Isso aí é aprendizado, velho Duas lendas Pra quem não sabe, o Roger é década campeão mundial De jiu-jitsu Se não me engano, o preguiça é bicampeão Se eu arrumar aí, eu vou voltar Ó, vê que o preguiça já tá fazendo a guardazinha Tentando... Tentando chamar o Roger pra tentar raspar, né? E o Roger tentando passar O preguiça agora fechou uma meia guarda ali Vocês vêem, pessoal, que o rol desses caras são muito técnico, legal Eles pensam bastante Não fazem nada na doida, ó Porque qualquer errozinho aí, eles sabem que Pode gerar uma finalização Uma... Uma posição mais favorável pro... Pro adversário, né? Pra quem eles tão treinando E essa academia do preguiça aí também, ó Muito bonita, as fotos dela ali Ao longo da academia dele ali atrás Ó, o FP Team Se eu não me engano, esse treino aí Ele é em Lisboa, em Portugal Esse treino deles Mas aí, ó O Roger já tentando passar, ó Tentando se desvencilhar dessa... Tentou passar no Toriano Mas o preguiça conseguiu repor O preguiça tem uma guarda muito embaçada, velho Muito embaçada Quando você pensa que tá passando O bicho joga a perna por cima e... E repõe Aqui ele tá com essa... Essa pegadazinha na mão esquerda, ó Na gola do Roger Na manga do Roger, né? Melhor dizendo Que não deixa o Roger ter um espaço pra passar, ó Aqui o Roger tá pesando Certinho o peso em cima do quadril do preguiça Pra dar desconforto a ele Mas o preguiça também é bastante flexível Então, pra ele aí Ele tá confortável entre aço, né? Pra quem conhece a história do Roger Pô, não precisa nem falar nada aqui, né? O cara é... O cara é fora de série Preguiça também Preguiça é... Tá na atualidade agora, né? Ganhando todo mundo aí Campeão do JP do BJ Stars Da Super Luta do BJ Bet Vários eventos aí Ele tá arrastando tudo Ó, é que o Roger agora Tá de joelho, ó Tentando... Engolhar aquela... Aquela gola do preguiça ali pra passar O preguiça tenta tirar agora, ó Vamos ver o que ela vai fazer A gente tá tentando ir pro estregulamento, ó Estregulamento desencruzado Já conseguiu chegar de lado, ó Já conseguiu chegar de lado, Roger Tava de freto, preguiça Agora tá de lado Preguiça também Que uma guarda é bastante ofensiva Ele não para, tá ligado? Mesmo um... Estando por baixo Ele não para, ó Já tentou catar lá pra raspar, ó Quase Quando você vai raspar Vai tentar sair com o leg lock, ó Já subir, subir Mas o Roger já ficou de pé Bora lá, ó O homem já tá de pé de novo aí, ó De joelho, né? É melhor dizendo Na base, né? Tentando trocar a pegada aí, ó Gostando disso tudo, velho O Roger é um pouco maior que o... Preguiça Um pouco não, muito O Roger é gigante Ó, o homem tentando pegar a pegada aí O Roger com essa mão na gola esquerda do preguiça, né? Preguiça também com a mão na gola do Roger Olha o que ele vai fazer aí Estou estudando bastante Porque, pessoal O rolo de faixa preta é assim mesmo Os caras não dão uma brecha Agora estão em pé Vou começar a tentar derrubar Mas já ajoelhado de novo Vamos ver aí Quem é que vai ter o primeiro Primeiro Movimento de... Eu vou tentar quer dar Chamar de guarda, né? Vamos ver Por enquanto estão só trocando pegadas aí Olha o cara ali do lado Barral ali de olho Esse canto esquerdo da tela, ó Vamos no barral Vamos ver aí, ó A gente tentou dar uma... Batida na perna do preguiça ali Deixa só o som aqui um pouquinho, né? Que o pessoal tá... Falando ali na academia Vamos estar trocando pegada em pé agora Vamos ver aí quem vai... Quem vai levar melhor Já tentou dar uma bateria ali na perna do preguiça Só pra marcar mesmo E aqui na primeira parte do treino Eles trocaram mais no chão, né? Agora estão fazendo um pouquinho de luta em pé Afiar as quedas também, né? É bastante importante Ambos aí tem bastante arsenal de queda Mas é que o treino é bastante estudado, né? Os caras... Eu acho que hoje já fez essa pegada aí, ó O preguiça estourou Certinho Depois eu vou deixar um vídeo aqui no canal Quando normalizar essa pandemia Com as melhores formas de estourar a pegada Tanto na manga como na gola Ó, preguiça ter chamado um... Garmin drag ali Puxando o braço, né? Entrando de single Mas o Roger defendeu Aqui vamos estar treinando bastante aí, ó Se estudando É que o Roger já... Botou aquela mão ali nas costas do preguiça Igual falei, vocês podem ver a diferença de altura, ó Do... Do Roger pro preguiça, né? Preguiça também é um cara alto Mas o Roger... Bastante alto também É que o preguiça está tentando fazer essa pegada Pra tirar a postura do preguiça Uma coisa legal do Roger, velho Que ele, tipo... Ele já está aposentado em competição, né? Mas o cara nunca perde o fio da... Sempre técnico, muito explosivo, forte, tá ligado? E o preguiça está no auge, né? O preguiça está no auge da carreira Olha que o Roger já chamou de guarda o Roger Aí o Roger está em casa O preguiça já fez postura, ó Vamos ver o que eu vou fazer Já escalando aí pra tentar sair no armlock, no triângulo Mas o preguiça também já está tentando Já está fechando ali Pescoço pra não dar estrangulamento Passa a mãozinha esquerda aí na gola do Roger Pra... Pra ter o controle dele, né? É que o Roger já está tentando, ó Pra estrangulamento ali Já está... Já está espetando com a mão na gola do preguiça O que ele vai fazer aí? Eu sei que tem uns caras rolando lá atrás na academia, ó E todo mundo parou aqui, tá ligado? Na lateral, ó Todo mundo está assistindo Com essas duas lendas do jiu-jitsu, né? Ó o preguiça está tentando Fez certinho o preguiça, ó Postulou Sertou na base O Roger já está tentando estourar Essa pegada do preguiça ali Pra tentar ter o domínio no braço dele, né? Pesinho no quadril Pra manter a distância Olha o que ele vai fazer aí agora, o Roger Pesco isso aí Isso, certinho Levantou, fez a base Pra tentar Forçar ali pra dar uma massa pão no Roger O Roger controlando ali Com o guarda aberto agora, né? Pesinho no quadril Fechou de novo a guarda Eu falei, se um cara der uma brecha aí É fatal Então eles estão No fim do fim aí Na atenção, né? É, mano, pessoal Todo esse conteúdo que eu estou pegando aqui É do canal do preguiça, né? Filipena preguiça Vou deixar na descrição aí Pra vocês derem uma passadinha Ó, velho O cara já tentou Cara, que posição, velho Vou até dar replay aqui Pra vocês verem Ó O Roger está na aguada Tentando sair pra um braço Pra uma coisa, ó O preguiça conseguiu sair, ó O Roger virou com a tapoia Ele quase pegou as costas Mas o Roger Conseguiu reverter Ficar por cima, ó Já que ele caiu nos 100kg Mas o preguiça conseguiu repor E é isso aí, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado aí Só essas duas lendas aí Um treino O Roger, né? É o ano do passado Que hoje está aposentado Mas não deixa de ser Uma fera também, né? Ajudando quem está Quem está na caminhada também Igual o preguiça, né? Está fazendo a carreira dele Aí já tem um nome grande Mas é um cara novo Está... Até muito tempo pra competir ainda Então espero que tenham gostado do vídeo E, pessoal Pra me ajudar Se inscreve no canal aí Certo? É muito importante Ter esse feedback de vocês Esse retorno, certo? Que me motiva a fazer mais vídeo pra vocês Também deixem aí nos comentários Algum treino que vocês conhecem Algum vídeo Que vocês querem que eu comente Certo? Então é isso aí Já lembrando Também deixa o like É importante deixar o like E todas as minhas redes sociais E patrocinadores do canal Estão aqui na descrição Então é isso aí Tamo junto Oss